Do que é que você tá reclamando? Foi você mesmo que trouxe o moço aqui? Mas eu não conhecia o grau de loucura dele. Ninguém é são, Lindomar. Nem você. Se você fosse equilibrado, não tinha inventado essa farsa. Não, mas eu tenho que manter meu emprego. É mais do que farsa. É uma ópera bufa. Tá, e o que é que eu sou no meio dessa comédia? O bobo da corte? Mas você escolheu esse papel. Oh, se o Valvenio começar me enchendo muito o saco, eu arqueipeto com ele. Acho que você também tem que contar os 99 dias. É, 98 agora. E ver como é que tudo isso daí vai ficar. Eu? Estou me divertindo muito. Às minhas custas. No final você pode ficar com quem você quiser, Lindomar. Com a Lavinia. Ou outra qualquer. Ou com o Valvenio. Eita, está me estranhando? E os objetos não estelares. Como os planetas e a Lua, por exemplo. Essa eu conheço. Conheço. Mexe comigo. E a Lua cheia, então? Eu fico tão excitada. Senhorita? Você. Você? Uhum. Me fez lembrar a cordilheira dos montes da Lua. e também os alos, as crateras de alo escuro. É... Um minutinho. Eu tive uma ideia para ilustrar o Monte Huygens. Sabe, os atributos da senhorita são perfeitos para explicar aos meus alunos a topografia lunar, sabe? É... É melhor que em 3D. Eu preciso ir ao banheiro. Compras. É, uns acessórios de cozinha. Você não sabe cozinhar? Claro que eu sei. É aquele macarrãozinho com um pozinho que eu aqueço e depois eu jogo uma... Eu não tenho o que lhe dar satisfações ao banho. Tem que me dar satisfação, sim. Mas hoje eu estou de muito bom humor. Então pega seu bom humor e sai da minha frente que é o suficiente por enquanto. Dá vontade. Aliás, você e eu precisamos ter uma conversinha mais tarde, tá? Sou todo ouvidos, meu amor. Podia ser em parte e mãos também, né? Mas eu não faria melhor que você. Olha a destreza. Está muito animadinho hoje. É? É, é a vida. A vida é a inconstante mutação, como diria o Bodansky. Nossa, Regina, eu fiquei tão feliz pelo seu ex-marido. O Portinho? Você tem outro? Ainda não. É, Portinho. Sabe, o Portinho finalmente conseguiu superar o fim do casamento de vocês. O que é que eu tenho com isso? Achei que você ia gostar de saber. Não, eu gostei. Quer dizer, eu não quero saber. Eu não quero ver aquele lunático nem por telescópio. Eu não quero saber dele. Quero que ele se dane. Eu achei que você podia subir até o restaurante e dar de cara com ele e a namorada nova. Você achou que podia ser um choque. Prefiro enfiar o dedo na tomada 110. Tá. Se eu for comparar dois montes de tamanho e massa semelhante, vai quatro. Vez a raiz quadrada de 697. Olha, Ramon. No fundo, no fundo, não acreditei muito no que me contaram, mano. Talvez seja só a revolta aí pela morte do seu pai. Não, não sei. Tem coisa que só um filho entende. Led! Onde você se enfiou? Tomou tempão atrás de você? Na boa. Tô só o pó da rabiola. Depois eu falo contigo. Tá difícil criar os filhos hoje em dia. Bom, tá ligado, né? Tô tentando. Coisas de filho que só um pai entende. Obrigado. Mãe? Mãe, você não vem aqui hoje? Eu tentei falar com você antes, te avisar. Eu arranjei emprego. Eu tô trabalhando, Joca. Trabalhando de quê? É, de governanta. Aqui mesmo no prédio da sua avó. Eu não gasto com passagem, sobra um dinheirinho. E a avó, como é que ela tá? Tá bem, filho. Sua avó tá bem. E você? Me fala de você, Joca. Como é que você tá? Tô, né, mãe? É louco aqui. Eu não vejo a hora de sair dessa prisão. Não é prisão, filho. Aproveita a chance, viu? Meu herói. Você tem se comportado como um cavaleiro? Como seu pai te ensinou? Melhor que eu possa. Tô com saudade, mãe. Só mais um pouco, filho. Falta só mais um pouco. Daqui a pouco a gente vai tá junto, viu? Mãe, você não contou pra avó a besteira que eu fiz, né? Contou? Não, filho. Eu não contei nada pra sua avó. E a gente vai ter mesmo o que contar pra ela? Na hora certa. A gente vai enfrentar isso juntos, viu? Até logo, filho. Um beijo. Tô fazendo um levantamento antes de colocar minhas ideias em prática. Nossa, que interessante, né? Vai ficar mais interessante ainda. Sabe por quê? Porque eu resolvi dar uma utilidade pra você e pros seus brutamontes aqui. Vão todos me ajudar. Como é que é? Ajudar em que? Como ajudar? Pesquisa de campo. Pra saber o que os moradores querem melhorar por aqui. Meu pai autorizou usar a infraestrutura do edifício no meu projeto. Você queria entender qual é o interesse do seu leal em fazê-la trabalhar aqui no Titã? Foi um desafio, você sabe bem. Eu relutei em aceitar, mas se meu pai tá doente, eu... Linha, e quem é que garantiu que ele tá doente? Aquele sujeito, não é mesmo o nome dele? Aquele sujeito de branco que diz tratar do seu pai? Doutor Maringoni? Isso. Vai me dizer que ele não é confiável? Exatamente. Os meus homens fizeram uma pesquisa e não encontraram nenhum doutor Maringoni. Nem aqui, nem no exterior. Você tá querendo dizer, Albano? Que o meu futuro sogro, pelo que eu ando pesquisando, está muito desassistido. Leal, eu acho que você está fora de mim. É, então vai procurar onde mim anda. Vai, vai, vai. Do meu lado eu tô bem, eu tô equilibrado. Equilibrado? Pois sim. Não, aí, o Zufo tá certo. A gente tá precisando é se divertir, tirar umas férias, não é? Férias? É. Mas, menino, você não faz nada. Como eu não faço nada? Como eu não faço nada? É que eu tô aposentado, não é? Mas é, o velho corpo é quem está cansado. Velho sim, cansado. Quer saber do que mais? Nós todos estamos cansados. O espírito continua ativo, mas o corpo não responde mais, como antes. É, esse é o grande drama da vida pessoal. O filósofo, o observador. Um homem nasce, vive, morre. No começo ele engatinha. Depois ele começa a andar com as próprias pernas. Só depende dele aonde ele vai chegar. O problema é que ele anda tanto, ele caminha tanto, que ele chega no final esbudegado. Aí precisa de uma muleta. Aí fica mais vagaroso. Não consegue mais lutar contra o destino. Então ele dá de cara com o muro de sustentação da laje. E aí bate com a cara no concreto e pimba. Acabou. Credo. Que conversa de mau agorro é essa? É a realidade tertuliana. Mas sabe o que é que sobra depois disso tudo? Depois que o muro de arrimo cai? Depois que a laje é demolida? As amizades. As lembranças que um homem deixa pelo caminho. Que caminho cumprido que nós seguimos juntos, hein? Que caminho cumprido. Se a gente vai por uma estrada, um dia a gente chega lá. Alô? Tertuliana. Eu quero falar com esse doutor Maringoni ainda hoje. Oi, Lelinha. Você quer conversar com o doutor Maringoni? O quê? Lelinha, você não acha que... Lelinha. Se ligou? Aqui, moça, igual o pai. Agora danou-se.